Fala galera, beleza? Sinox aqui, bom, também pra um vídeo de setup, né? Eu tô usando o Blue Yeti Nano Tô com um action figure ali do Itachi Comprei outro monitor, é um 240Hz É da Duex, deixa eu pegar aqui, ó Tá acabando a bateria do celular E ó, 240Hz Desculpa a tremedeira 240Hz Eu tô usando o G Pro X Super Lite O Artsan Riem, é o mousepad Dei uma semi-organizada nos cabos Meu computador é 32GB de RAM RTX 2060, um Ryzen 5 5500 É um NVMe de 500GB E eu coloquei LED também, né? Não tinha LED antes, mas LED vermelha É, tem aqui um controle de PS4 Que eu uso pra jogar um joguinho De vez em quando É, meu fone aqui é um da Redragon O Pandora 2, é bom Eu gostei do fone É, aqui tem um Um lugar onde tem minhas coisas, né? É, uma balança ali também É, aqui eu deixo as caixas E é isso, gente Valeu, falou, fui E aí E aí E aí